ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Moradores fazem protesto contra centro de reabilitação de detentos do semiaberto próximo a condomínios residenciais no Tarumã, zona oeste da capital. Morte de criança por causa do sarampo faz procura por vacina movimentar postos de saúde aqui em Manaus. Ministério da Justiça libera uso de arma de fogo para a Guarda Metropolitana. Técnico em refrigeração é morto com um tiro na cabeça na zona centro-oeste de Manaus. Preço da cesta básica oscila e Manaus fica entre as 15 capitais com maiores altas dos valores dos alimentos. Limpar em tins, nem a chuva tira o brilho da festa da padroeira do município, Nossa Senhora do Carmo. O Jornal em Tempo está no ar. Boa noite para você. O Amazonas é o estado com o maior número de presos por cela. São cinco para cada vaga, segundo o Ministério da Justiça. Agora, o estado quer construir um novo presídio. Seria um novo compage, mas o local onde ele pode ser construído tem trazido muita dor de cabeça para os moradores da área. Essas mulheres temem uma nova rebelião no sistema penitenciário. Não tem segurança. Se eles estão alegando que não tem pessoas para tomar de conta da cadeia, então é considerado que vai ter uma rebelião. Elas denunciam a situação no CDPM2, a unidade prisional mais nova do estado. Eles estão sem água, estão sem comer, eles estão sendo maltratados lá dentro. As visitas estão suspensas desde o mês passado, quando 35 presos fugiram. Apenas quatro foram recapturados até agora. Um túnel de 30 metros foi encontrado. Para recuperar, eles vão sair de lá de dentro os mais revoltados, por tudo que está acontecendo lá dentro. O Centro de Detenção Provisória Masculino 2, inaugurado às pressas, foi uma tentativa de resolver a superlotação carcerária. O Amazonas é o estado com o maior número de presos por cela. São cinco para cada vaga, segundo o Ministério da Justiça. Ao todo, 8.400 presos em 11 unidades prisionais na capital e oito no interior. Nós temos um déficit muito grande de vagas. Diria que no regime fechado, onde nós estamos focados em resolver o problema do regime fechado, nós temos um déficit de mais de 100% de vagas. Agora, o estado quer construir um novo presídio. E ainda não é o projeto de um presídio federal discutido pelo Conselho Nacional de Justiça. O Compagio 2 vai ser erguido ao lado do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 detentos foram assassinados durante o massacre em janeiro do ano passado. A primeira medida para construir o novo presídio já foi tomada. A desativação do regime semiaberto do Compagio. Todos os presos que estavam aqui agora são monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Ainda não há sinais de obra, mas os três pavilhões foram desocupados. O problema é que a CEAP vai alugar um galpão para desenvolver atividades de ressocialização com os presos do regime semiaberto. Ele tem 23 mil metros e fica nessa área do Tarumã, perto de condomínios residenciais, o que preocupa os moradores. Imagina, nossa família vai ficar a mercer deles, né? A gente vai ficar refém. Nós não queremos esse semiaberto aqui, próximo a nós, porque divide o risco de assalto, entendeu? O vereador Plínio Valério entrou com uma ação no Ministério Público e questiona o projeto. O depósito de loja, que era da City, loja City lá, querem mudar para abrigar presidiário. É uma mudança radical. Aí tem que ter o estudo de impacto de vizinhança, o estudo de impacto ambiental e uma série, uma série de regras que ele certamente não tem como cumprir. O galpão é de uma empresa de móveis que não atua mais em Manaus. A sugestão dos moradores é de que a área destinada ao semiaberto seja nesse galpão na região do Puraquecuara, a poucos metros da unidade prisional. Trazer um tipo de semiaberto desse para uma área residencial, perto de áreas residenciais, eu acho que é algo muito, muito errado. O projeto de construção do novo presídio tem avançado. Três empresas demonstraram interesse em construir a nova unidade, que vai ter capacidade para 900 presos e deve ficar pronta em nove meses. A Secretaria de Administração Penitenciária vai usar a mesma tecnologia empregada em um presídio gaúcho para evitar fugas. O concreto é de alta resistência, mas o secretário admite que só isso não vai resolver. Evitar fogo é um conjunto de medidas que nós temos que ter isso. Primeiramente, o que é necessário termos é o recurso humano. Nada é tão seguro ou inviolável que não possa ser violado. Cerca de 70 milhões de reais devem ser gastos. O governo ainda não sabe quem vai administrar. Hoje, uma empresa terceirizada é responsável por um presídio do interior e seis da capital, entre eles o Compagio. Além disso, a Polícia Militar continua fazendo a guarda externa. A Secretaria de Administração Penitenciária solicitou ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas a derrubada de árvores em uma área de 50 metros no entorno das unidades, para facilitar a vigilância. Na estrada que dá acesso aos presídios, a Força Nacional controla a entrada e saída. E deve ser assim até janeiro do ano que vem. E hoje de manhã, os moradores desta área fizeram uma manifestação na Avenida do Turismo, na zona oeste da capital. Eles queriam chamar a atenção do governo do estado para evitar que os detentos sejam levados para esta área residencial. Com faixas e apitos, o grupo de moradores interditou parcialmente o trânsito na Avenida do Turismo. Eles moram em condomínios de luxo da área da Ponta Negra e são contrários à construção do presídio na região do Tarumã. Eles não estão pensando na população da cidade de Manaus. Eles estão fazendo um projeto que é eleitoreiro, entre aspas, entendeu? E só pensando em beneficiar 600 detentos do SEMI aberto. A SAP deveria ter o número de estudos e licenças, como impacto de vizinhança, as licenças devidas do galpão. Justamente por entender que é um galpão comercial e não um galpão apropriado para receber os apenados. Aqui a gente tem hotel, aqui a gente tem o aeroporto, turistas caminhando aqui constantemente. A Ponta Negra, que é um lugar de shows, de eventos. Tem várias escolas, tem igreja. Preocupados com a situação, eles foram até a casa do governador Amazonino Mendes, que também fica no bairro Tarumã. Lá continuaram a manifestação. O governador não apareceu, apenas o segurança pessoal, o coronel Otávio. A pressão surtiu efeito. Na manhã de hoje, o governo emitiu notas suspendendo as tratativas para o aluguel do galpão na Ponta Negra. No entanto, Amazonino Mendes deu ordem para que a SAP continue a procura para um local adequado para a construção do centro de treinamento e capacitação para os presos do regime SEMI aberto. Na última quinta-feira, Manaus confirmou a primeira morte por sarampo no estado. A prefeitura decretou situação de emergência e, por isso, os postos de saúde ficaram movimentados neste fim de semana. Nos últimos dias, as unidades básicas de saúde do município ficaram lotadas. A epidemia de sarampo, com 2.231 notificações da doença e os 271 confirmados, chamaram a atenção das autoridades e da população. Quase 2.000 casos continuam sendo investigados e a única defesa é a vacina. Sara, de 2 anos e 10 meses, veio receber a proteção. A agulhada é dolorida, mas garante a vida. O choro vai passar, mas a proteção é para a vida inteira. Agora, a mãe está aliviada. Eu moro no Tarumã, então é importante a gente prevenir. Melhor prevenir do que depois ter que sofrer, né? A Secretaria Municipal de Saúde, a CENSA, informa que o maior número de notificações de casos de pessoas com sarampo está acontecendo aqui na Zona Norte de Manaus. São 837 casos notificados para 108 confirmados. E agora, chegou a vez do Yuri também se imunizar. Não só as crianças devem ser vacinadas, os adultos também. Duas doses dos 6 meses aos 29 anos de idade e uma dos 30 aos 49 anos. O agente de portaria Fernando, com 35 anos, veio por ordem da empresa. Está tendo muitos casos de sarampo, então a gente tem que se prevenir. Para quem acha que o sarampo começa apenas quando aquelas pintinhas vermelhas aparecem na pele, está enganado. Seis dias antes dessas manchinhas aparecerem, o indivíduo, se ele for portador do sarampo, ele já está transmitindo. E essa é a grande dificuldade. É a população, por entender que muitas das vezes essa manchinha é apenas o primeiro indício, ela não procura antes mesmo se prevenir. A transmissão é por contato direto. Nos ambientes fechados, pior ainda. A CENSA intensificou a vacinação em 10 UBSs da capital. O combate do sarampo necessariamente tem que passar pela vacinação. Não tem hoje como a gente combater o sarampo sem a vacinação. Veja daqui a pouco. Técnico em refrigeração é morto com um tiro na cabeça na zona centro-oeste da capital. Voltamos já. Técnico em F Trade nós. Técnico em F sleep. Técnico em defence. Técnico em FDF. Técnico em Fime.